Olá irmãos e amigas, seja bem vindo aqui ao canal José Vlog o que acontece, hoje é dia da vacina para cachorra isso mesmo você acabou de escutar agora, qual cachorra, essa cachorra aqui ó cadê, vamos ver qual eu acho ela aqui aí o que acontece, deixa eu fechar aqui o cachorro pode entrar aqui ó, se eu ver está fazendo aula aí fechei aqui, de qualquer coisa ela abre é a pretinha, é porque eu dei no dia é, se eu não me engano foi mês, deixa eu ver ali, deixa eu ver aí é é injeção de evitar entendeu, é para não ter uma porrada de cachorrinho, deixa eu ver aqui, eu vou ver direitinho com vocês aqui, está aqui ó, deixa eu ver aqui vou levar hoje já deu já deu a data tá ventando hoje tá bom tempo não tá aquele tempo, ó, calorzão entendeu Sofia, deixa ó, a data eu dei nela dia 6 de 2021 foi aí a próxima data foi dia 6 de 2021 que hoje é dia 7 é entendeu é a vacina nela é vacina de Vitafirot ó, esse daqui é o filo dela aqui é o do rão, cadê ela não tá lá em bar que ela veio pegando a corrente aí, que aconteceu o quê aí ela pensou que ela ia sair entendeu deixa eu amarrar aqui e amarrei então vamos lá eu acho que não vai dar para me filmar lá e eu dou na vacina porque ela não deixa vai, desce desce, desce vai, 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 desce desce fechei sofrer depois abre então vamos chamei Ligia, eita minha máscara tá lá no carro, chamei Ligia 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 tá lá cadê a cachorra Ligia tá na rua no carro tem que gravar a corrente né Ligia pegar a corrente aqui ó vamos ver aqui já colocou a cachorra no carro Ligia rapaz a cachorra cheia de pelo aí Ligia eu falei com Ligia a cachorra aqui ó oi José tem que dar um banho nela botar um cheiro aí tá aí pessoal, vamos que vamos a cachorra tá nem conseguindo ficar no campo direito ela tá caindo, você dando carta freada e ela quis sentar na cadeira da irmã dela de Sofia ó foi sentar na cadeira da irmã ó, pensa que é gente, como que ela senta ó é que ela tá sentada? tá tinha que ter botado o cinto nela ela não tá se equilibrando tá acostumada ela tá olhando a janela toda bobinha adora uma rua gosta muito de passear gente olha aqui não deixei não, deixei só a pontinha do vidro aberta não pode botar a cabeça pra fora não passa um carro, uma coisa colado aí tá tá respirando ali, olhando pegando o ventinho da rua ela gosta de passear como que ela tá feliz ó aí se eu não me engano não vai dar pra filmar o cara brincando não porque ela dá muito trabalho isso, é verdade a última vez a última vez teve que umas 5 pessoas pra segurar ela foi mesmo é medo ela é muito boazinha ela é mansa só que ela tem medo ela começa a querer morder as pessoas mas ela morde devagar mas a pessoa não entende tem medo tem medo aí não teve como não batei com grava não mas quando for na na volta nós explicamos como foi que o que aconteceu lá né eu já tô até desanimado eu não queria nem trazer ela que da última vez só Jesus na causa é porque em casa ela não vai deixar entendeu tem medo de que é barulha né né aham aí que é melhor lá porque os caras lá já são acostumados entendeu faz um cachorro pra lá pra gente dar vacina aplicar vacina dá mal dela é aquela injeção né pra não entrar no cio o meu sonho é poder castrar ela mas geralmente tem que pagar e não é barato é para não entrar no cio pra não ter cachorrinho aí assim é assim aham pra não encher a casa de neném né de filhotinhos estamos já chegando hoje tá um pouco o que filha tá assustada filha tá um pouco movimentado hoje hein e vamos aí com o José Brogui tento postar vinho todos os dias aí a partir das 18 horas tento mas a correria não dá pra fazer vinho todo dia não porque vídeo de vlog também é um pouco complicado fazer né gente é verdade tem que ter conteúdo que é sádio mas eu tento ir vou tentar ir até até quando chegar a minha vez aí tá bom tá bom lá já que é não não pode mostrar Ali na frente nós vamos dar a vacina nele na facinha É isso aí pessoal Aí quando... Já chegamos Ali na frente Aí quando nós acabar Eu volto com vocês aí falando, explicando Os acontecimentos O que aconteceu lá Então vamos que vamos aí Pessoal, demos a vacina na cachorra Olha o que foi que aconteceu Eu não consegui segurar ela Quem segurou Quem segurou ela foi a Reina Mota Aí Vou perguntar a Reina Mota O que foi que houve lá que já vai explicar pra vocês Já vai dar risada na minha cara, quer ver? Vamos lá Vamos ficar um pouco na pracinha aqui Falei com o Luiz pra finalizar aqui o vídeo Aqui na pracinha É, Luiz É É, que eu nem consegui Não foi, Luiz? Eu não consegui segurar não Ficou com dó, com meitinho De machucar a cachorra Aí eu consegui segurar Aí Quem segurou foi você, não foi? Foi eu Que segurou Ela aqui, ó Vem cá, Tachiana A cachorra agora foi que tomou a injeção Tá pensando que ela é macho Ela chega perto de um poço Não faz nada aqui, ó Não faz nada aqui, ó Não faz nada aqui, ó Não faz nada, não fiz não, ó Tá com a força, José Tá Aí, Luiz, o que acontece? Aí eu vou finalizar esse vídeo aí, pessoal Vamo que vamo aí no canal José Vlog Estamos aqui na pracinha Hoje é meio de semana, não tem ninguém Deu, ó E eles colocam a cachorra pra fazer xixi, ó Quem quer fazer, não, ó Ó, tá, então vamo Eu vi Pera aqui, ó Cachorrinha aqui Não, Luiz, aí tá fazendo simulação, né Ali Ali quem tá amaranando nada Tamarando peito, ali é peito É o coroa tamarando ali Olha lá, cachorra, Luiz, aqui aí Ah, José, que ela vai fazer igual do Raul, ó Depois que tomou a xixi, não percebeu, não? É, porque Ela começou fazendo isso, ó Fazendo isso, ó Fazendo isso, não faz nada Ela tá se sentindo macho É, ela tá se sentindo macho Porque ela tomou a vacina Ela nunca fez isso Ela nunca fez isso Ó, Jesus, né Ela baixava Ó, então vamo pro carro ali Você viu? Segurar o vidinho dela Ela matou ali sozinha E eu? Não devia a gente ir, não Pra você Eu tô aqui sozinha E eu? E você? Ai, mas ajuda aqui, Luiz Ajuda aqui, amor É, se você não tivesse aí Que tinha como dar vacina nela? Tinha como dar vacina nela, Luiz? Por causa de que? Porque Mas é isso aí, pessoal Vou finalizar esse vídeo aí Seja bem-vindo ao canal José Vlog E aí Tchau E aí